Música Glória a Deus Eu não sei o que ele viu Não entendo por que minha Eu não sou o que devia Mas mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso eu tô aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque Deus me escolheu Um ar de uma coisa Eu sei tudo que eu tenho Eu não sei o que ele viu Eu não sei o que ele viu Eu não sou o que ele viu Eu não sei o que ele viu Mas mesmo assim ele me abraçou Eu não sei o que ele viu 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 Eu só quero adorar Eu só quero adorar Eu não sei o que ele viu 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 Não é agora que vão nos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir esse lugar Cantar o quê? Pregar o quê? Se nós e eu também não saímos A gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso fim Ele vai nos matar Cantar o quê? Pregar o quê? Se nós reage, por favor E se dessa prisão Ele não nos liberta Com certeza lá no céu nós iremos morar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Tu faz assim, tu canta aí Eu ouro aqui, então começa assim O majestoso, glorioso, poderoso O majestoso, glorioso, poderoso Invisível, embate, infeleta E anda em cima do mar A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O carceiro avalou Não tem prisão que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Não tem prisão, nem depressão Segura Desceu na terra Ele é varão de guerra Ele mata, ele mata, ele fere Sem dar explicação Porque o nome dele Porque o nome dele está na palma Ele está na palma de seus mãos Não tem prisão, nem depressão Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou 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 Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Não tem prisão, nem depressão Todo espírito da morte está repreendido em nome de Jesus Quando a depressão está repreendida em nome de Jesus Todo espírito da morte está repreendido em nome de Jesus Em nome de Jesus Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Que se cura o adorador